E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa rapaziada, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque mano, tá vindo coisa nova Aqui no canal, e vocês vão me ajudar hoje a escolher isso, que no caso é uma moto nova Isso mesmo galera, uma moto nova Quem me acompanha lá no Instagram já viu que eu andei fazendo alguns sorteios de moto por lá E eu quero comprar uma moto nova aqui pro canal, pra logo em seguida poder sortear e presentear um de vocês Mano, cês tão ligado que aqui na garagem tem a XJ, né, essa aqui eu não desfaço por nada Temos a Today vazadora de óleo, né, que chave, mas vaza um óleo, olha ali embaixo, meu Deus Mad Max, essa aqui eu não vou nem sortear, né rapaziada, vai ser um insulto dar essa moto de presente pra alguém E tem as menorzinhas aqui também, né, que por sinal tão paradas, eu preciso dar um jeito nelas, mano Eu preciso dar um jeito nessas motos funcionar Eu sei que assim, eu tô indo lá agora numa loja, uma loja inclusive que eu comprei a minha XJ6 no passado E eu quero saber que motos que tem lá, qual moto assim que seria legal pra mim comprar agora Pra gente colocar aqui no canal e poder presentear um de vocês Então, vamos lá comigo, cês vão me ajudar a escolher Já deixa o like nesse vídeo, porque mano, um inscrito vai ganhar uma moto logo, logo, então já merece seu like E se inscreve aqui também, pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo Vou pegar aqui agora minha camoneta, né, vamos lá Queria mesmo era de Chevette ou de R8, mas tá tudo arrumando, tá tudo sempre mexendo em alguma coisa É incrível como que eu tenho o dom pra ter carro e moto que tá sempre mexendo em alguma coisa É coisa de louco, cês não tem noção Eu sei que assim, eu quero ir na loja, quero me surpreender, mano Tomara que tenha uma moto assim bem da hora, uma moto assim que eu curta Uma moto que realmente esteja a nosso alcance E uma moto top, né, tem que ser uma moto bonita, tem que ser uma moto fina assim pra gente pegar e poder comprar Então vamos sair daqui agora, vamos lá no centro E chegando lá, eu volto com vocês pra vocês me ajudar a escolher essa moto nova aí Bora que bora Mano, cheguei aqui na loja, tá ligado? E eu tô meio perdido aqui porque tem muita moto, muita moto mesmo, sabe? Ó, tem XJ, XJona preta, Hornet dourada, né, uma Hornet preta ali também Ó, XRzinha, 160, nossa, aqui é a Bros, né, então eu tô viajando Eu sei que assim, mano, eu tô pensando numa moto aqui, uma moto que eu vou curtir aqui no canal E uma moto que vocês vão gostar também, uma moto que tem que estar um pouco acessível, galera Pelo que eu vi, mano, o preço das motos subiram muito Essa XT aqui, pra vocês terem uma ideia, ela tá custando mais de 30 mil reais, ela é 2014, mano Não sei se o preço assim tá na sua cidade desse jeito também Mas ó, meia autona, ó, tem a preta aqui também Mano, eu acho massa XT660 Tipo, não era a moto dos meus sonhos, né, mas é uma moto que eu curto, é uma moto que eu acho massa Porque eu sempre fui apaixonado mais por quatro cilindros, por isso que eu não almejava muito a meota Mas a meota eu acho uma moto muito louca, uma moto assim que muito bonita, muito forte, muito gostosa de andar É uma moto por grau, é uma moto chave, né, mano, é uma moto chave Olha essa aqui, nossa, essa aqui tá louca, hein, ó Capitão América Capitão América essa aqui, ó, ó, o cara pintou aqui, personalizou Ah, eu já vi essa moto, mas você conhece esse dono dela ou não? Será que é do Cardan? Parece que era do Cardan, né? É, tá com a desibinha do Paulinho aqui, ó Ó, esse capão Ai, você tem que arrancar isso aqui, né Hein? Só um cano, né? Tem abafador ali, mano Galera, tem umas motos aqui, por exemplo, assim, essa aqui, a XRE300 Nervosa, né, mano, nervosa Só que eu não sei se ela daria certo pro que a gente tá querendo aqui agora Porque a XRE300, mano, o preço dela no mercado tá muito caro Tipo assim, ela tá custando mais de 20 mil reais Então, eu tava pensando numa moto, mano Semelhante àquela fanzinha que a gente sorteou Que eu achei bem bacana, mano Eu curti bastante aquela moto E tem algumas aqui, ó Pra vocês verem Ó, essa daqui, ó Que louco, hein, mano Já tá até com um discão, hein, mano Essa aqui, o antigo dono, era do grau Certeza que dava uns graus, mano Ó, o discão Chave, hein Ó, essa aqui tá com o disco original Olha a diferença do tamanho Nossa, essa azulzinha aqui é bonita, hein, mano Essa azulzinha aqui é bonita, hein, ó Ferrão ali do lado Qual que vocês acham, galera Me ajuda, pelo amor de Deus, galera Ó, aqui, ó Aqui é massa também, hein, mano Nossa, tá bonita essa R3, hein Olha Uma Mini R1, velho Hã? Uma Mini R1, mano Qual que é essa daqui? Nossa, essa tá bonita, hein, mano Olha essa cor, galera Hã? Ó, nossa, essa aqui tá bonita, hein, mano Essa aqui é R3 também, né Ó o painel Ah, é mais nova que essa Só o painel muda bastante, ó Essa é 2021, isso aí, já Nossa, tá bonita, hein, mano Essa moto, hein Ó, tem essa aqui, ó Qual que é essa aqui? 400 Z400? É R6N? Não sei, tá com 100 cilindrada Oxe, eu nunca tinha visto essa moto, não Eu nunca tinha visto também, ó É uma Z, ó o Z ali 400 Essa é nova, hein Essa é nova, rapaziada Bem diferente, né Eu nunca tinha visto a Z400, mano Sem mancada Não sei, vocês já devem ter visto aí Eu não vi Ó, outra XRE 300 Bonita também, né, mano Mas tá salgadinha, bichinho Olha essa Nossa, aí Bonita, hein, mano Vou falar pra você A XRE tá ficando mais bonita Que a XT660, né Tá, tá largona É, tá grande a bicha, velho Eu não sei não Se a futura moto da Honda Fortuna não vai ser a XRE, galera Tipo, pra eles Lançar uma XRE 400 500 Acho que tá dois palitos, mano Só trocar o motor, fi Porque Bichinha já tá grande, mano Bem que eu queria, mano Uma dessa, mas, velho Tá muito caro, mano Uma XRE, mano Então, velho Tipo, assim Tá assim no Brasil inteiro, né Isso que é um problema, mano Nossa, essa aqui é bonita, hein, mano Galera, sério Na hora que eu venho Nesse lugar Eu fico numa confusão mental Que vocês não têm ideia Porque, tipo, assim Loja de moto, mano Eu curto demais Porque tem muita moto, sabe Ó, que nem essa aqui, ó F850 Essa é das novas, velho Ó Das novas Ó, o painel dela é digital Ó, vocês tão vendo a telinha ali Doido, hein, mano Ó Tem outra 850 850 é nave, né, mano Nave Ó Nossa, nervosa Essa daqui é outro modelo É nada lá Telinha digital também, ó Nossa Senhora Que chave, hein, mano Ó Tem uma outra aqui, ó Qual que é essa daqui Essa é 1200 Nossa, tá vendo Galera, 850 Tá tão bruta Que ela parece até a 1200, mano Nossa, que é uma 1200 Que nós já teve uma dessa Mano, confesso pra vocês Esse pá foi a melhor moto Que eu tive, mano Tipo Conforto, assim Diribilidade Chave demais, mano Não ser mancada Só que a 1200 Custa um carro, né, rapaziada Dá pra comprar quase um Camaro Com uma 1200 Dá pra comprar quase um Camaro, mano Tô na dúvida aqui, ó CB1000 Outra CB1000 MT09 Olha essa aqui Nossa, bonita, hein, mano Ó Kawasaki 800 Essa é 800 Nossa, essa aqui é chave, hein, mano Já andei em uma Vou falar pra vocês, hein, mano Uma das motos que eu mais curti, mano Olha esse painel É, a chave tá aqui Não, não ligada, né Aí Serrar esse escape Serrar ele Tá, tá, escapa original, né Pelo jeito, né Tá, parece que não tem barulho Tá, parece que não tem barulho Tá, parece que não tem barulho, ó Desligar aqui Senão eu vou começar a cortar giro aqui Vou começar a dar corte Vai ficar aquele negócio louco Ó, tem umas outras motinhas aqui Mas essa aqui acho que a galera Não vai curtir não, hein, mano Essa aqui é, acho que Um sorteio mais feminino aí Essas motos, hein É louco, eu tenho a PCX também Ah, esqueci que isso é meio estranho PCX, mano Não tem nada contra, mas Acho que vocês não iam gostar Eu acho CB o que essa aqui? Essa CB tá diferente, hein, mano CB o que? CB500 CB500, é a nova CB500 Ah, bem doida Tem outras aqui também, ó Coloca essa aqui Net Net Lips Lens Nunca vi essa Qual que é essa outra aqui? PCX Nossa, tem uma lendária aqui no fundo, hein Essa daqui, ó 2005 Essa é lendária, hein, mano Titãzinha Colocaram bem no canto ali já, né Tadinho A bichinha tá judiada, né, mano Deixou ela bem escondida É, então Ó, essa aqui tá a sua cara, né, mano Roda verde e tal Olha essa fanzeira azul, rapaziada É uma titã, na verdade Mano, que bonito Isso aqui o cara colocou, eu acho, né Essa capa de banco aqui Não é da moto, né Da moto original esse aqui, né Cara, devia estar com problema na bunda Ah, mas esse aqui é gostoso pra andar, filho Isso aqui, vixe Isso aqui eu acho que faz com que o banco não esquente, entendeu Você fica andando de moto no sol, na hora que você acorda, na hora que você levanta Você tá com a bunda tudo suado Essa é a verdade E aqui, aí, eu já não sei Mas aqui, ó Eu sei que assim, eu acho que ele dá uma refrescada boa, mano Vai ventilar bem por dentro, sabe É, galera, vou lá pra vocês, eu fico perdidinho aqui, mano Eu vou tentar conversar com o dono da loja Pra ver o que que dá pra gente fazer aqui E eu quero a ajuda de vocês nos comentários aqui Pra me ajudar a escolher a moto nova aqui do canal Vocês vão me ajudar Digita aqui nos comentários, galera Só pega leve que eu não vou conseguir comprar uma CB1000 agora, né Uma Hornet Então, vamos tentar aqui um negócio aqui mais suça Vou tá lendo o comentário de vocês aí Então, capricha Por hoje é só Mas logo, logo, eu tô de volta Fica ligado aqui no canal que tá saindo vários vídeos Vão melhorar muito a qualidade dos vídeos nos próximos dias Vocês vão perceber Então, fica ligado Acompanha aí, beleza? Bom, eu venho nessa Muito obrigado, todo mundo E até a próxima vez É nóis Valeu Fui Fui